Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? Vamos chegar aqui pertinho dele Aba-baba Teco Ai! Corre-deu-corre-deu-corre-deu-corre-deu-corre-deu-corre-deu-corre-deu-corre-deu-se-lhe-ar Ah! Matei Ahahahahaha Ai caramba Tem tal de Silence Death ali mano. Bora atrás dele Veio que vai rolar ali Onde é que ele tá mano? Onde é que ele tá esse Silence mano Ou o Silence, sei lá, velho Vê ele, mano Ô, velho, tá meio complicadinho Arranjar treta, hein, bicho Meio complicadinho Meio difícil O Silence sai perto da praia Hum, é pra lá mesmo que eu quero tretar Bora, time, vamos Bom, você espera que quando eu chegue lá Ele não saia da sessão Ou, sei lá, caia, não sei se ele tá a fecala também Mas ele tá lá, bicho Eu vou chegar lá com a motinha naquele pique, né Causando já pro cara ficar pistolinho Pra ele querer tretar Certo Aí vai ser bom que eu vou treinar minha sniper no controle Porque, mano Ai, ele pegou jato, não pega não Não pega, mano, não pega, mano Fica aí embaixo, bebê Fica aí, mano Na sua, quietinho Não precisa pegar jato não, mano Pra que jato? Pra que jato, né, mano Tem porquê pegar jato É, mano Tem porquê pegar jato, véi Pelo que eu vejo Ele tem jato no pé, né, mano Aí é, aí é foda Bom Nossa senhora Onde o cara nasceu, véi Que é isso, mano Nossa, se ele pegasse aquele jato Tava ferrado, né Consegui derrubar ele Porque eu não sei derrubar jato, cara É, mano Eu não sei derrubar jato, meu amigo Será que ele tá jogando? Ó Bora ver É, agora sim, agora sim Eu deixei ele me matar aqui Só pra ver se enrolar alguma tretinha mesmo Tá ligado? Porque se ele não me matasse Já saberia que ele não quer Não quer brincadeira Entendeu? Nossa Puxei muito pra baixo Não é lógico Aí, ele quer brincar, mano Olha esse safado, véi Se matou Bom, eu poderia me matar, né Poderia Só que eu não Eu vou? Não, claro que não Quero ver se ele vai nascer Isso, nasceu lá em cima, véi Cadê ele? Achei Ui, passou do lado, caralho Tá, peguei uma aqui, ó Beleza Ele poderia ter me matado, né, mano Ele foi meio burrão, né, véi Vamos concordar Era só ele tacar um telegada em mim de lá Que, mano Não tinha como ele errar, véi Não sei que eu me matasse, né Lógico Bom, eu tô sendo burrão Indo pra cima dele ali Como é tarde da vida Mas, o que temos pra hoje? O que vai rolar hoje no almoço? É isso aí Ah, morrei Ele tava correndo pra minha frente Isso aí, cara Bora deixar o cara ganhar confiança Pra ele querer tretar e tal Pra ele não quitar a sessão Muito importante que ele não quitte a sessão Isso aí Engraçado que ele veio da minha direção, mano Ele não tá nem aí, véi Nossa, Zemp Esse ajuda, mano Que é uma beleza, hein Ih, acho que ele é meio ruimzão, véi Tô com essa impressão, mas É aquele ditado, né Nunca subestime seu oponente Boa 3A Aquele ditado, né Nunca subestime seu oponente Entendeu? Pode ser que, sei lá Baixe algum santo nele E ele fique bom pra caralho Do nada Pode Pode ser que eu perca pra ele Pode Porra ele tá subestimando o cara Entendeu? Mano Inúmeras vezes e já perdi Por subestimar o humano, véi Sério Já perdi de besteira, mano Espero que essa não seja mais uma dessas vezes Mas É isso aí, cara Ó, ele sai fazer rajada Ele é try-hard, mano Nossa Tá pegando tudo na porra do cimento, véi Meu senhor amado Tá, eu tô Tentando ligar de primeira pessoa De teleguiar, só que eu não sei Tá, bora Bora fazer o que a gente sabe E deixar o que a gente sabe Pra aprender depois Melhor, né amigos Bora lá Dá um tecinho de sniper logo aqui Errei, beleza Cara, só tu me acostumar com a analógica de volta, véi Me acostumar com a analógica é muito difícil Nossa, não morri Aê, morri agora Por enquanto tá nível easy Tá de boa Tô tentando fazer umas paradas que eu não costumo fazer, né Mas É isso aí, cara É isso aí Quero ver até onde vai isso aqui Sacou? É foda tu levar uma arma de fogo com uma briga de faca, entendeu? Aí Tô aqui Inventando umas coisinhas Pro cara ficar assim Ah, esse porra Não joga nada, mano Tô perdendo meu tempo com esse cara Entendeu? Mas aí do nada Ele vai levar um surpresa, entendeu? Essa é a ideia A ideia é você dar um surpresa no cara Boa, velho Isso aí 5 a 3 O cara é brabo O cara é uma lenda Vai nascer lá pra direita Em cima É Exatamente, papai Até agora eu tô de boa, véi Até agora eu perdi com duas kills Mas, né Tô achando difícil, não Dá pra recuperar isso aqui Facílimo Ah, pegou do poste, cara Aí é foda Boa Ah, ele gosta de fazer rajada É esperto esse cara, mano Daqui a pouco ele vai se escapar com a Minion Vai tacar alguma merda aqui pra me matar Vou subir mais ainda Hum, taquei muito forte Toma Sabia quem ia pegar um dele Esse mesmo eu sabia Quanto mais alto você subir aqui, mano Melhor Bora lá Mauricinho Não subestime seu oponente, mano Para com isso, cara O cara joga bem, cara Ó, 5 a Ó o MK ali Belo tá matando O Mukamã, hein Nossa, que é muito privilegiado, né Olha essa visão, cara Cê é doido Não é um técnico, safado Tá bom Não Boa, velho Tô esperando nascer lá embaixo Peste em um dele Até agora tudo tranquilo, meus amigos Boa Agora sim, caralho Cê é doido Vai vir de metralhadora, eu acho Matei 6 a Isso aí, cara Isso aí, cara Você tá morto Você é esperto Você é esperto Esse cara, velho Agora ele tá Mostrando ser espertinho Nossa, tremou minha tela Peguei Hum, se passa, hein Peguei 7 a 6 Agora tá começando a ficar mais hard, entendeu Nossa, eu preciso pegar esse aí Esse aí eu preciso pegar Foi pra água, cara Hum, caso eu me mato Boa, por isso me matou Se ele me desse um tequinho e me matava É isso aí, galerinha É isso aí Peguei a espalda dele 8 a 6 Nossa, tá muito longe E pode matar de lança, né Ou de sniper Que eu tô correndo pra cima dele Ah, sempre os caras vão falar Ah, nunca corra pra cima de um lança Que nem um manhão falando no outro vídeo Nunca corra pra cima de um lança Ah, mano Quando você não tá jogando sério Você só quer rushar pra Pra ter trocação de kill É, não tem problema, tá ligado Ih, olha ele ali, ó Ih, rapaz Ele tá dormindo, hein Tá dormindo, hein, mano Como é que você fica parado aqui, véi Pô, véi Eu não posso abrir muita vantagem Senão o cara vai desistir Vai querer quitar, véi Aí é foda Tá saindo a sacanagem Vou deixar ele me matar aqui Vai, mano Pega uma aqui pra que eu fique confiante Porra, quase, hein Agora Agora vai Meu Deus, mano Ah, mano Tá foda Foda Eu vou pra cima Foda-se Ó O cara poderia ter pegado Uma aqui de metralhadora minha, véi Ou de teleguiado Mas, foda-se 9x6 Sai, polícia Quase, hein, bebê Hum Vou me esconder Tô escondidinho Agora ele vai me ver de lá Se ele aparecer lá em cima Tá com o teleguiado Tá com o teleguiado Meu Deus Nossa, tá muito lento no controle, véi Nossa, que bugado, véi Que isso, mano Aí é bugado, hein, cara Nossa, mano Que bugado, cara Mano, a engrenagem tá começando a A esquentar Já Eu acho que ele tá começando a ficar mais esperto pra jogar Eu tô jogando mais ou menos aqui Eu tô, mas não tô jogando Eu tô na sacanagem, mas não tô também Entendeu? Bora indo Eu poderia fazer que nem o Alex Do vídeo anterior que eu postei Sacou? O Alex O Alex respirava perto dele e era suicídio Será que o cara não tava brabo, mano? Ô, uma coisa que eu percebo que o Silence faz é o quê? Ele sabe dar umas rajadinhas de teleguiado, véi Ele é, ele é puto no teleguiado, mano Já percebi isso, tipo assim É, lá no início do vídeo, lá perto da praia a gente tava Ele tava dando umas rajadinhas de De teleguiado Acho que ele tava aprendendo, né, fazer isso aí Mano, tá mil anos à minha frente ele, véi Porque eu não sei fazer essa merda, mano Mas também eu não corro atrás pra aprender, tá ligado? Porque Sei lá, eu gosto de fazer o basicão mesmo, entendeu? Esses negócios mais trabalhados assim, né, comigo Basicão já é o suficiente pra Pra, como é mesmo? Me satisfazer Entendeu? Nossa Tá ligado, bonito, hein? De graça Sacou, sacou, sacou Bom, ele tá ali em cima Olha, ele poderia pegar na metralhadora aqui Ele não vai pegar Ah, ele pode vir pegar agora Boa, véi Nossa Metralhadora em venenado, véi Isso aí, mano Só vai Só vai Mas caraca do danozinho bom, hein Bora Bora, Mauricinho Gameplay Se acostuma de novo com esse negócio aqui, véi Bom, ele deve estar ali na beira Deve estar aqui na beira dessa porra Ah, achei Hum Sei que tinha grudado nele Agora grudou É, a minha metralhadora também tá envenenada, mano O dano desse minha metralhadora, ele é Fora do normal, eu acho, bicho Na moral Bora lá Fazer mais e mais Bora, bora inteirar As 15, as 15 Deixa eu fechar 15 15 tá bom Ah, eu achei 15 Hoje tá meio devagar o negócio aqui Porque, mano O cara tá numa gameplay devagar, lenta Aí eu tenho que acompanhar o ritmo do cara, entendeu Tipo, não tá aqui um negócio fluidão Aquela guerra toda acontecendo, entendeu Às vezes você faz o quê? Você deixa o cara sair na vantagem Pra ver qual é o jogo dele, entendeu Olha, ele joga bem de teleguiado esse manhinho aqui, velho Na moral Ele joga bem de teleguiado Às vezes a gente tem que fazer o jogo do cara Se ele tá lento, a gente vai lento também Tudo no seu ritmo, entendeu Pra não dar B.O. Eu acho que ele joga de RPG Eu tô achando que ele joga de RPG Não é de teleguiado não, velho Ó, agora ele poderia muito bem agora Me pegar na metralhadora Agora ele bobeou Falta duas skills pra terminar Certo Bora lá Hum, em cima da montanha Pegou Nossa, não pegou É o quê? Ele pode tacar aqui também, se ele for esperto Eu devo estar na mira dele, eu acho E acho que ele não tá de teleguiado Ele tá de sniper, eu acho É, ele tá de sniper Ó o papo, velho Boa, velho 10 a 13 13 a 10, quer dizer pra mim Mais duas skills pra terminar Nossa, essa conta aqui Ela é muito café com leite, né Olha meu arco inimigo Pra vocês verem que essa conta aqui Nem era de treta, tá ligado E ela tem todas essas coisas de treta aqui Essa conta foi um amigo meu que fez Pra fazer teste, sabe Pra, tipo assim Nossa, quase eu levo Ele fez essa conta pra testar O mod que ele usou no PS3 Na época, entendeu Bom, 14 Ah, esse aqui era tipo Uma conta descartável pra ele Só queria ver se ele ia tomar ban mesmo Aí como ele já não joga mais no No PS4 faz muito tempo Ele vendeu a conta pra mim Pra eu jogar Qual era no PS4 E não tomou ban Isso é engraçado Não, realmente não tomou ban Aí acho que foi 15 já Deixa eu ver aqui Ah, eu não sei agora, velho Não sei Bom Eu vou Como é que fala? Ih, tá correndo Uma impressão minha Eu vou só confirmar aqui Pra, né Acho que ele tá correndo, velho Bom, galera Eu espero que os senhores tenham gostado do vídeo Mano, hoje foi um videozinho mais lento Babababibi Ele joga bem, cara Se ele treinar mais um pouquinho Ele vai Ele vai ser um bom jogador de treta, velho Ele já joga bem estelegueado, né Sabe fazer a rajadinha e tal Você tem que se ligar muito mais No timing da metralhadora Pra que eu deixe ele mais perto, né E... É isso Questão do suicídio também Que ele Às vezes entrega uma skillzinha fácil assim Que ele poderia ter evitado Sacou? Bom, galera E aí, tá correndo ali, ó Coitado do bichinho É isso aí, mano Deixa o like aí se gostou Se inscreve no meu canal aí Pra apoiar meu trampo, belezinha A gente se vê no próximo vídeo, mano Valeu, falou Até a próxima Tchau